A festa de Trindade começa na sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal orienta os romeiros para terem mais segurança. Nayara Moura vem ao vivo com a gente. Nayara, segurança para quem vai a pé, para quem vai de carro, porque a gente sabe que a rodovia fica muito movimentada, né? Acaba sendo perigoso. Bom dia para você. Oi, Manu. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, Manu. Apesar de ali, nesse trajeto Goiânia-Trindade, onde acontece a festa, essas pessoas vão a pé, se é uma GO, a PRF está fazendo essa orientação porque tem muita gente que vem pelas estradas federais, tem muita gente que vem para a festa de Trindade de outros municípios e acaba aí transitando pelas rodovias federais. Muita gente em grupo, em acostamento, carros que dão apoio ali do lado, que não pode acontecer, enfim, tem muita gente que comete infração e a PRF vai passar umas orientações para ter um trajeto seguro, tranquilo e chegar até a festa de forma tranquila. Eu converso agora com o inspetor da PRF, o Neuton Moraes, que vai passar algumas orientações para a gente. Inspetor, apesar da gente falar da festa de Trindade que acontece, geralmente essas pessoas vão andando numa GO. Tem um caminho ali já específico, tem um local específico para esses pedestres, mas tem muita gente que vem de outras cidades e acaba transitando nas rodovias federais, como o Rio Verde, por exemplo, em grupo e às vezes cometendo algum tipo de infração e colocando a própria vida em risco. Bom dia. Bom dia para você, bom dia Manu, bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, se você for observar, essa festa que não tinha tanta divulgação, tem a expectativa aí de ter 3, 4 milhões de pessoas. Só que para chegar até Trindade, você precisa pegar uma rodovia federal e chegar até o centro do estado. Então, pelo que nós levantamos, muita gente está vindo aí pela BR-060, pela 153, norte, sul, leste, oeste, e esses aglomerados de pessoas precisam ter certos cuidados. Por exemplo, já flagramos aí muitos casos de carros de apoio que param no meio da pista para acolher algum romeiro que esteja em condições inadequadas. A própria condição do romeiro, que não usa uma roupa adequada, que viaja de uma forma perigosa, por exemplo, em grupos, um ao lado do outro, quando na verdade deveriam andar em fila indiana e especialmente com roupas claras para que possam ser vistos. E outra grande preocupação, nunca dar as costas para os carros. É importante que você veja e seja visto, porque em qualquer situação você pode ter uma reação a seu favor. Ou seja, no ir e no fluxo do carro, nessa pista, nessa mão do carro, do motorista é a mesma mão do pedestre. Ele tem que ir na outra mão, na contramão, para ficar de frente para o veículo. Quando você falou das roupas adequadas, você estava falando justamente disso, de roupas claras. E até, claro, se a pessoa tiver condições de colocar aquele colete refletor, também ajuda, né? Fundamentalmente, porque à noite, roupa escura, você não tem uma boa visibilidade. Aliás, essa orientação também serve muito para os motoristas. Toda vez que você passar por um grupo de romeiros, diminua a velocidade, redobre a tensão. Por quê? Muitas vezes, alguns até fazem uso de bebidas alcoólicas e costumam sair para o lado da pista. E o risco de um atropelamento é muito maior na área. Agora, também tem uma outra cena que ela se repete nessa época muito. É gente na carroceria de veículo, de caminhonete. Às vezes é um carro dando apoio, geralmente um carro que tem carroceria, e mais uma pessoa passa mal ou então precisa dessa ajuda e aí vai colocando todo mundo na carroceria. Não pode, é muito perigoso? Não pode, não deve, é contra a legislação de trânsito. Passageiro não pode ser transportado em compartimento de carga, não é seguro. Aliás, uma informação muito importante que a gente não pode esquecer. É comum você ter, nesse presente momento, a chegada dos carros de bois. Muito cuidado, principalmente para você que está viajando, para você que conhece alguém. Aqui na região de Hidrolândia, 153, em Jaraguá, 153, e próximo a Guapó, é onde eles fazem a transposição, cruzam a rodovia. É importante que a Polícia Rodoviária esteja presente para que a gente possa parar o trânsito e você fazer essa travessia em segurança. Por quê? Boas não conseguem comunicar com você com essa facilidade para que o trânsito possa ser controlado. E aí, um acidente envolvendo um animal, como já aconteceu, pode matar alguém, pode trazer a sua festa, fazer dela muito intranquila. Agora, o senhor falou bastante sobre as orientações aos pedestres. Agora, o motorista tem que redobrar também a atenção nessa época do ano. Porque a gente sabe que o acostamento é um apoio para o motorista, caso precise parar, aconteça alguma coisa com o veículo, até mesmo um risco maior que alguém joga o carro, a pessoa geralmente vai para o acostamento. E aí, ter um pedestre ali, o perigo é muito grande. Esse motorista tem que redobrar os cuidados nessa época do ano? Na área, viajar à noite não é fácil. Você tem que ter uma boa visão, você tem que ter muita visibilidade e, acima de tudo, atenção. Para você ter ideia, é raro à noite que nós não temos atropelamento de animal. Raro. Agora, pensa num grupo de pessoas que esteja caminhando, de pessoas que não estejam vestidas adequadamente e o motorista ainda alcoolizado. Então, nós estamos atravessando um período crítico. O que é o caso dessa Romaria Pratindade, são as exposições agropecuárias, são as festas de Unidas. Tudo isso converge para que problemas possam aparecer. Mas se todo mundo fizer a sua parte, vamos ter aí uma semana mais tranquila. Obrigada, inspetor, pelas informações. Manu, olha só, então, dicas para pedestres, para quem vem de outras cidades, tanto para quem vai pegar também as rodovias federais, quanto as estaduais e, claro, né, as dicas também para os motoristas redobrarem a atenção nessa época do ano. Manuela? É, é preciso muito cuidado, a gente sabe que é uma festa linda, a gente já mostrou isso aqui, né? É uma festa que movimenta o Estado, muita gente ansiosa por essa festa depois de dois anos sem acontecer, mas a gente quer que essa festa comece e termine só com boa notícia. Todo mundo na melhor das intenções, todo mundo agradecendo, todo mundo, né, quem for para pedir, quem for para agradecer, quem for para vender, quem for para ganhar dinheiro, só que sempre com boas notícias, ou seja, né, sem notícia de acidente, sem notícia de tragédia. Então, para isso, as orientações da polícia são muito importantes e nós precisamos seguir. Às vezes a gente pensa, ah, mas para quê? Não tem necessidade? Tem. Se a polícia está falando isso, é porque tem, é porque já teve registro de acidente acontecendo dessa maneira. Obrigada, Nayara, obrigado ao inspetor também pela participação.